A Voz do Brasil completou 85 anos no ar nessa quarta-feira. O programa que contou e continua contando a história recente do Brasil pelas ondas do rádio. Em Brasília, 19 horas. No ar desde 1935, o programa de rádio mais antigo do Hemisfério Sul e o Segundo do Mundo começou como programa nacional. Já foi a Hora do Brasil e desde 1946 ganhou o título de A Voz do Brasil. Além de nomes diferentes, o programa teve horários, formatos e conteúdos diferentes. Quarta-feira, 22 de julho de 2020. E vamos ao destaque do dia. São 85 anos de história, contados pelos produtores, jornalistas e locutores da Voz do Brasil. Só por intermédio de um meio como esse, o rádio, e a Voz do Brasil, é possível que essa população tenha conhecimento de todas as ações do governo que interferem na sua vida. Fora notícia, por exemplo, a inauguração de Brasília e a promulgação da Constituição de 1988. Presidentes dos poderes executivo, legislativo e judiciário prestam juramento ao novo texto constitucional. História que precisa continuar a ser contada, como avalia o atual editor-chefe da Voz do Brasil. Essa urgência da rádio, essa coisa da Uau Vivo, permite que a gente continue relevante e levando notícias do governo federal para todos os rincões do Brasil. Desde as cidades grandes, as metrópoles, até o interior do Nordeste, os ribeirinhos da Amazônia. E sempre mostrando todas essas ações e políticas do governo, como tem impacto na vida das pessoas. Produtora rural no município de Rubi, em Minas Gerais, Celídia conta que, na juventude, a Voz do Brasil era a única fonte de informação sobre as ações do governo federal. Eu ouvi, sim, muitas notícias importantes, voltadas para a população carente. E eu costumo ouvir a Voz do Brasil até hoje. A história do astronauta e atual ministro da Ciência, Tecnologia e Inovações, Marcos Pontes, primeiro brasileiro a alcançar o espaço, também foi contada na Voz do Brasil em 2006. E ele reconhece a importância do programa. É uma data muito especial, né? Então, parabéns a Voz do Brasil, parabéns ao aniversário, parabéns a todos os ouvintes também. Essas foram as notícias do governo federal. Uma boa noite. Boa noite e até amanhã.